Oi João, oi O que vocês fizeram para você? Obrigada O que será que é? Não sei Olha o que eu trouxe para você Vou puxar esse fio aqui O que será que tem aí dentro? Uma estrela de Natal Uau Você recebeu o auto do hospital depois de dois meses aqui Depois de dois meses Estou muito feliz poder ir para casa Sua medula pegou Sua medula pegou, meu amor Você está feliz? Bastante Esse aqui é um bilhetinho para te ver Eu te ajudo a ler? Sim A retirada do halo da cirurgia foi um sucesso E foi tudo bem O que que está escrito? Eu vou te ajudar Você passou para o primeiro ano Eba Vamos ler o que que é? Olha Olha Você recebeu Uma visita especial O que? Não sei também A estrela? Não sei Uma outra caixa Não faço ideia O que você acha que poderia ser Isso E mais um bilhete para ti Quer que eu leia? Sim Rafael Sua estrela brilhou Em tudo a sua volta se iluminou Sua medula pegou A vida nos dá presentes pequenos, médios e grandes Ontem, hoje e sempre Presentes mútuos transbordam de gratidão nosso coração Por eles uma estrela em nós vem morar Esperando sua próxima vez de brilhar Esperando sua próxima vez de brilhar Estou muito feliz porque eu vou passar na minha casa Muita gratidão mesmo Vocês, os médicos, de todos Agora vemos Ura! Muitas episódios Comenzão Nós mesmos